Olá pessoal, Igor Souza falando. Então nessa segunda parte aqui, vamos dar continuidade ali ao nosso processo na nova jornada de fechamento. Aqui o nosso fechamento ele é mensal, eu vou definir aqui o período de 31 de 1 de 2023. Então todas as movimentações até esse período serão calculadas. O seu tipo de apropriação, vou deixar aqui como mensal, e o cálculo selecionando as filiais desejadas. Clicar em próximo passo. Concluído o recálculo de custo médio, vamos para o próximo passo. Caso vocês tenham a contabilização ligada, vocês conseguem marcar este pergunte aqui para não exibir essa etapa de cálculo. Essa é a etapa de análise. Aqui ele concluiu a contabilização das movimentações que vocês possuem. Caso de movimentos que necessitam de ajuste para a contabilidade, esses movimentos deverão ser efetivados via rotina CTBA 350. Então nessa etapa você pode sair aqui da rotina, ela fica em aberto. Assim como as outras etapas também, você pode sair da rotina que ele fica processando em segundo plano. Terminado aqui a parte de contabilização, se vocês tiverem lotes a serem efetivados para saldo do tipo 1, vocês devem acessar a rotina CTBA 350. Aberto aqui a rotina de efetivação, você vem em parametrização. Parametriza o lote a qual você quer efetuar a efetivação de saldos. Se você deseja mostrar a tela de lançamentos, e depois clica em OK para efetivar os lançamentos. Aqui no caso ele informa que não há lotes a serem efetivados e se você deseja imprimir o relatório de conferência, que não é o nosso caso. Terminada a efetivação, voltando para o acompanha custos, você vai clicar nos três pontinhos, continuar. Você vai clicar em próximo passo, o sistema vai informar que o período será fechado e não será possível realizar movimentações. Então você clica em fechar custo, concluído o fechamento, basta clicar em concluir e sair. E assim você conseguiu concluir o fechamento de estoques com sucesso. Espero que tenham gostado e até breve!